Oi, amores. Bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vindo, amores, ao canal. Nosso canal é da área morena, amores. Bem-vindo. Hoje nós vamos estar falando, hoje eu vou estar falando da samambaia bosto, né? A samambaia bosto e o vaso que não deu certo, tá, amores? O vaso, né? Porque ela não... Pensa numa samambaia que é bem assim, delicada, exigente essa samambaia, amores. Eu tenho feito teste com a samambaia, com a samambaia, amores, a samambaia bosto, né? Tenho feito vários testes com ela, né? Ela, assim, descobri que ela é uma samambaia, uma samambaia, assim, bem delicada, amores, bem delicada mesmo pra pegar, né? Aconselho você, se você tem a sua samambaia, nunca mude ela, assim como eu faço com outras samambaia, não se deve fazer com ela aquela mudança radical de tirar torceiras, porque acontece o risco de você perder e ficar sem sua samambaia. Então, aconselho você a estar, assim, a estar sempre devagar, tirando, tirando, assim, devagar, né? Tirando, assim, pôr no vaso, plantando, porque você corre o risco. Então, você deixa sempre, porque eu tenho a minha samambaia bosto, mãe, né, amores? Então, olha pra você ver. Prantei nesse vaso grande, alto aqui, eu pensei, assim, que daria certo, né? Mas fiz uma descoberta, amores, muito importante, olha. Olha o que que acontece com o vaso alto, né? Ela vai brotando, ó. Ela vai brotando, como o vaso aqui é alto, elas vão batendo e, ó, decapitando, né? Quebrando, ó, danificando. Olha pra você ver que coisa mais linda, que brotos mais lindo, que saiu e, ó, decapitado, cortado, ó. Pá, parece assim, sabe, que você tá esperando e tão bate, sabe? Ela reage dessa maneira, amor, ó. Amores, olha só a situação, todos quebrados, ó. Todos os brotos, ó, danificados, olha. Todos quebrados, né? Então, ele vem, pá, quebra, ó. Vem, quebra. Olha aí, amores, ó. Não tem, né? Então, esse vaso, dessa altura, você não pode plantar a sua bosta, a sua mambaia bosta, olha. Incrível. Quando eu olhei, amor, estava acontecendo isso aqui, ó. Eu vi, ó, que eu vi, assim, que as folhas estavam maneirando, né? Eu fui observar. Pode ser ver, elas estavam tão lindas, né? Os brotos lindos saírem, nós só não esses que acabaram de sair agora, que não, ó. Né? Então, ela de lá, de longe também, ela não. Mas olha aqui o que que aconteceu. Né, amores? Que a nossa sambaia, ó. Tudo estragada. Vou perder todas essas folhas aqui, ó. Todas essas folhas, amor, ó. Amores, todas essas, olha quantas, né? Ela achataria praticamente um vaso formado. Olha aí, tudo quebrado, ó. Tudo quebrado. Tudo estragado. Tudo danificado, ó. Porque aqui agora não tem mais como ela ir pra frente, né, amores? Ó, o vaso. Tá, quebrava. Tá, quebrava, né, amores? Então, hoje eu vou plantar elas pra cá, ó. Nesse vasinho, né? Nesse vasinho cuia. Olha pra vocês verem. É um vaso cuia. Furei assim, né? Porque precisa, a mambaia precisa ser bem furada, porque é vaso plástico, né? O que eu aconselhava, como sempre eu falo pra vocês, que é, né, pra você que é o feito de coco. É o melhor. Pranta, então não acontece isso aqui. É porque eles já são cortados especificamente para essa mambaia. Então, ela é mais ou menos, o vaso todo tem essa, quase essa, um pouco, mas sempre baixo, né? Por caso, pra não acontecer isso aqui. Eu tenho plantado outra de samabaia que não acontecesse aqui em vaso alto, mas abosto é impossível. Não deu certo, né, amores? Então, eu furei assim e daí, logo em seguida, coloco as pedrinhas, né? As pedrinhas, as pedrinhas, né? Que eu uso, porque essa mambaia sempre tem que ser bem formada, né, amores? Porque ela gosta de estar bem úmida. Ela gosta de estar bem úmida, mas não enxatada, só úmida. Então, eu coloco assim, coloco assim, coloco o vaso, coloco, né, corto em pedra. Aí, eu já coloco o nosso preparado, que eu uso, né? Aqui eu coloquei hoje, nessa aqui eu tô colocando palha de café, metade palha de café, metade de terra de jardim. Meu amor, o meu esteco animal acabou, mas depois eu vou estar completando, né? Vou estar colocando, vou estar colocando, né? Quando eu estiver fazendo cobertura de, como é que eu digo, cobertura pesada, né? De abrivação, aí eu vou colocando. Aí, eu coloco assim, amores, ó, eu vou tirar aqui o torrão. Olha pra você ver, ela prosperou magnificamente bem, amor. Sabe, amores, ó, ela deu a torceira aqui, que eu perdi todas essas folhas, as folhas, né? Mas ela nasceu uma, duas, três, e aqui quatro pés extra. Mas eu vou tirar, eu vou tirar somente essa torceira aqui, pra estar plantando aqui, tá? Aí, eu uso uma faca, porque eu vou estar podando, né, amores? Vou estar podando aqui, com muito cuidado, a raiz. Tá tirando, ó. Tá tirando, ó. Vocês estão vendo, né? Daí, eu cortei ali, aí eu puxo, tiro aqui, com bastante cuidado, querido, não danificar esse broto. Tá saindo, mas um saiu junto. Um broto saiu junto, ó. Mas eu vou usar ele. Vou usar ele pra não estar junto, né? Olha o que você vê, tudo quebrado, amores. Tudo quebrado, nossa, não vai. Aí, amores, eu coloco aqui, ó. Né? Colocando. Colocando, ó. Aí, assim, do jeito que ela tá aqui, não vou cortar raiz, não vou nada. Centralizei. Coloca assim. Dá um jeitinho mesmo, né, amores? Pra ficar bem segura, pra ela não... Olha, amores, que tristeza, né? Ó. Perdemos tudo, essas folhas. Era pra estar, assim, lindo ali, né? Mas olha só. O vaso, né? Não foi aprovado esse estilo de vaso para a samabaia bosta, amores. Não é aconselhável, tá? Se plantar a sua bosta aqui, você vai ter esse prejuízo aqui, ó. Isso aqui é o resultado. Não foi bom. Nessas daqui, nenhuma presta, amores. Só nenhuma. Mas eu vou tirar algumas só pra tirar um pouco. Que tá muito pesada, né? A elas, ó. Tudo isso aqui, olha, amores. Que incrível, né? Olha o que o vaso fez na nossa samabaia, amores. Foi incrível, né? Quando eu fiz essa descoberta aqui, eu falei... Uh, meu Deus. Que pena. Olha, tudo danificado, amores. Olha, todas, todas, ó. Todas danificadas. Todas danificadas. Olha, amores. Todas, todas, todas mesmo, né? Que pena. E aí, amores, deixei assim, ó. E agora, olha, já ela dá, ó. O vaso aqui na altura, né? Ela já, como de fato, outras que vinha vindo, já vinha vindo. Mas olha quanta perda. Quanto tempo a gente passou. Com a nossa samabaia, né? Aí assim, amores, ó. Porque assim, né? O segredo do vaso nessa... Nessa proporção aqui é isso, ó. Mas olha que lindo. Isso aqui, olha que lindo que ficou, né? Uma amigona maravilhosa. Maravilhosa, fantástica, linda, ó. Saudável. Tirei todo o excesso aqui. Aquelas lá, tá todas danificadas. Olha, pra você ver. Já era pra nós estarmos com o vaso pronto. Ficou assim, né? Mas amém, ó. Deu pra salvar. Deu pra salvar. Agora elas vão ir maravilhosamente, ó. E olha aí, ó. Daí, mas ela aqui dentro, ela... Foi bem assim que ela desenvolveu. Não em relação, né? Danificou as folhas, mas olha quantos. Ali foi um broto. Já foi um pezinho junto com o outro. E olha aqui. Deu um, dois, três, ó. Quatro, cinco. Olha, amores. Cinco, né? Nesse pra, assim, ela dar filhotes foi excelente. Mas para decoração estragou a nossa samabaia. Mas é isso, amores. Então a gente tem que estar de olho mesmo, né? Eu falei, olha aí, eu como aqui, vocês sabem que eu tô sempre fazendo teste. Tô sempre fazendo teste com a nossa samabaia. Para que, né? E esse foi um teste que não deu certo. Nesse vaso, o abosto não se deu bem, né? As folhas danificaram muitas. Perdemos, tivemos muitas pés de folhas. Né, amores? Por hoje é só, querido, querida. Amigo, amiga. Amores, obrigado por sua presença, por sua atenção. Obrigado, amores. E que nós nos encontramos no próximo vídeo, amém? Beijo no coração de cada uma. Beijo, amores. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!